Salve, salve galerinha, estamos aqui para mais um vídeo, cara, nesse vídeo que não vai ter intro, já estamos direto na gameplay aqui, velho, porque é um vídeo de aviso, tá, estamos jogando ao vivo aqui a cores, o ping tá mais ou menos, vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui, e como vocês estão vendo no título, galera, hoje no dia 23 eu estou indo para a praia, moleque doido, a praia que eu vou ir é aqui no próprio Rio Grande do Sul, o nome da praia é Magistério, vamos ver o que a gente consegue arrumar, vamos tentar matar o carinha aqui, vamos ver se tem alguém aqui em cima, e eu estou fazendo esse vídeo para falar para vocês então que eu estou indo e que também, o cara lá, o dia que eu vou voltar, ai, mata não, eu vou voltar no domingo, galera, eu nem iria ir para a praia, mas eu vou pelo fato de que o meu tio vai ir também, e ele vai voltar no domingo, tem um cara aqui, ele vai voltar no domingo, então domingo, eita porra, eu estarei de volta aqui com vocês, galera, por que eu não ia ir? porque lá não tem internet, então eu ia acabar ficando sem internet, e esses caras são camper, velho, olha, velho, tirou meio strict, desgraçado, se eu tivesse a post-out, eu tinha pego o AV, então eu ia ficar sem internet, eu não consigo fazer sem internet, tá ligado? Então eu vou ir, passar o Natal lá, vamos ver o que esse cara vai fazer, Ah, mano, olha o lag dessa sala, velho, beleza, eu vou voltar no domingo, e depois no ano novo também, eu irei para a praia, mano, esses caras são muito camper, sai daqui, cara, estou perto do meu streak, bom, já que eles estão camperando, nada melhor que a gente camperar também aqui, pelo perto do meu A-Vilson, e meu time é o pior, como de costume, mas estamos jogando bem, estamos jogando bem aqui, ai caralho, calma, esses caras estão camperando aqui, eu estou falando que esses caras estão camperando, Estação, combustível do Vant verificado. Tomara que meu amiguinho esteja matado ele aqui. Boa, matou de shot, velho. Vamos com calma, vamos ver se a gente pega um cara aqui. Energia do Vant em 5%, retornar. Mete a cara, filha da puta. Ele vai me matar. Vamos com calma, estou perto do meu streak. Meu streak pode fazer com que a gente ganhe aqui, velho. Vamos ver se a gente pega alguém aqui. Poupou os passos. Bom, vamos avançar aqui. Um kill eu pego, velho, se eu utilizar meu poder. Mas aquilo ali, ou se tu hatchar, tu acaba perdendo. Camper, maldito. Nossa, soltaram o A-V, mano, tomara que eles detonem. Eu preciso de um kill, velho, um kill, cara. E me salva, velho. Eu preciso de um kill, esse caminhão não podia estar ali, velho. Aí, peguei, caralho. Vamos lá, mais um kill eu pego, mano. Ataque relâmpago, aguardando coordenadas. Vem cá, cara, vem cá, cara. A bote de ajuda inimigo no ar. Vem, cara, vem. Bom, já era o meu negócio. Ele tá vindo. Tá me matando varado. Vazo daqui. Caralho, os caras tão spawnando o A-V em mim aqui, velho. Opa, tem um cara aqui. Faltou um kill, velho. O espectro pode salvar a partida aqui, velho. Vamos com calma. Se eu soltar o Lightning Strike, pode ser que eu dê sorte. Mas eles estão de A-V. Bom, vamos arriscar, velho. Vamos arriscar. Vamos matar esse cara que tá aqui, ó. Ai, 45 pontos, galera. Vamos dar uma camperada aqui, velho. Olha o cara aqui. Sorte que é burro. Vamos, espectro. Representa a família, espectro. Espectro que é um... Ai, é o nome de um parceiro meu. Vamos lá, velho. Vamos lá. 18 barra 1 aqui, representando a família MDC. É nóis, moleque doido. Pegamos um time de campers. Ah, velho. O outro parceiro. Porra, velho. Deixou eu morrer, cara. Tô representando a família aqui, velho. O espectro tá matando bastante. Vamos lá, velho. Vamos lá. O aviso tá dado, que era o mais importante. Agora a gente tá conseguindo a vitória aqui, velho. Vamos lá, espectro. Vamos lá. Se eu pegar mais um espectro, a gente ganha, velho. Na moral. Se eu pegar mais um espectro, a gente ganha. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu tenho que utilizar aquele meu poder em uma boa hora. Só que esse camper desgraçado me molha, velho. Que ridículo, velho. Na moral. Ô, filha da puta. Vai dar isso, merda. Baixa de espectro. Vinte e oito barra três. Espectro reenviado para o armazenamento. Mata. Não matei. Cara, mais um espectro dava pra ganhar, velho. Será que ainda dá? Será que ainda dá? Será que ainda dá? Sai daqui. Vamos com calma. Vamos camperar aqui também. Cadê o cara aqui, velho? Vamos com calma. Vamos com calma. Ai, não. Mata não, desgraça. Deixa eu pegar meu espectro pra gente ganhar, velho. Ah, não, velho. Ah, desgraçado, cara. Trinta e um barra quatro. Beleza. Não vai dar pra nós ganhar, mas o recado que tá dado... De repente dá pra ganhar, velho. De repente. Vamos camperar um pouquinho aqui. Vamos ver se eu conseguir pegar alguém em vir. Já ajuda pra nós ganhar. Vamos soltar nosso bagulho aqui. Cadê o camper? Sabia que ele tava ali, velho. Mas eu pensei que ele não ia ficar camperando sempre. Mosquei. Trinta e um barra cinco. É, gurizada. Infelizmente, caiu no time pior. Não deu pra ganhar aqui hoje. Matei mais que os caras do outro time, mas meu time me afundou literalmente hoje aqui. Então, galera. O aviso tá dado. Estou indo pra praia. Tô gravando vídeos. Esse aqui já é o terceiro vídeo que eu tô gravando. Então, terá vídeo até a hora que eu voltar. Mas eu não poderei respondê-los. Beleza? Então, era isso, galera. Se você gostar, deixa o like aí pra fortalecer. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. E domingo, se veremos novamente aí, galera. Valeu. Falou. E... Fui. 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 Fui.